Meu Deus, não tá de chupar O Júnior, o Júnior tá dormindo, Júnior E na rata eu tô assinando o ar Me encontraste toda no ar E na muna Que é isso, o Júnior tá dormindo, tá dormindo Que é isso, o Júnior tá dormindo aqui Bora dar uma faca, ele vê Bem rápido, assim o Senhor é Deus Obrigado Diretinho, diretinho, bora, bora É, aquele passo, bora Vem comércio, vem comércio Vai Vai A C mais C A C mais C A C mais C Vai, vai que ele teimou, assim Porque ele teimou É, rapou, mas Eu acho que na época eu não tinha mais Desceriga vocês Obrigado Obrigado Vai, vai Agora vai Não é o Dedica É, zapido Aí quando a faca Bota um U É, cê Mas Cê Me come Ó Pa p Appro Po Mam 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 Ó Qualquer feira, o céu! Olha, por isso que eu sempre dou o novo dedo. Porque é muito grande, eu já... Ai, meu Deus! O cara gritou tanto no meio do mundo. Eu desisti de fazer. Mas você divide da gente aqui a pé. Porque você não vira Alzira dançando na fé. Quem? Quem é essa? Aquela de duas caras. Menina, que foi isso? A buceta! Eu senti um cheirinho azedo. To get out. Foda aí. Vai na minha casa, não cai no chão, vai. Vai esse lado, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu dou, olha, tudo dá na minha cara. Eu caio. Depois eu levanto tudo da minha, vai. Pra esse lado. Eu vou te dar mais pra cá. Antes que a polícia passe aqui. Vai dizer que aqui é um gado molestador de menor. O que é isso? Aí eu vou tentar mais pra cá. E eles já só vão tentar. Agora eu falei de gado. E a polícia pode vir, não vai dar problema não. Né? Mas a polícia vir e arredeir. Aí ele vai ser casada que tem a ver. É. A gente vai buscar a nossa lenhação, né amor? Então, estamos aqui para filmar um comercial muito, 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 muito importante. Contra o Eminus. Sabe o que é Eminus em inglês? É a pedofilia de menor e... Corta, corta, corta. Certo. 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 Estamos aqui, associados em Porto de Galinha, no Brasil. Certo. Boa noite. Mais do caso. Pega o microfone. Microfone mesmo. Boa noite, meu nome é Zunio. Sou da rádio Porto Mário FM. Sou do TTT Jornal da Manhã. Eita, da manhã não, tô no meio. Essa que era... Essa que era gravada. Imagina, como... Peraí, peraí. Como é o nome daquela coisa que é contra os gays? Contra os gays? Contra os gays? Sim. Não sei, não. Eu sou contra. A pessoa que é contra. Contra a... Racista? Não. É, mas não sei o quê. Hemofobia. Hemofobia, corta. Não sei o quê. Estou abalando. Estou aqui para filmar um pouco sobre a hemofologia. É hemofobia, Fred. Obrigada. Alô, calma, mamá, mamá. É muita coisa. Eu agora vou entrevistar uma pessoa que passou muita coisa. Sofreu muito sobre a hemofologia. Vem cá, o nome dele é Dois Nunes. Ah, eu não vou. Desculpa, não. Desculpa, não. Como foi que você deu muito para achar tudo? Não, não sei. Não fiz coisa da câmera, meu filho. Porque aqui, ó. Tudo está filmando, mamá, mamá. Porque aqui. Sim. Você está escutando? Está escutando? É, o Lula de Gaga. Acabou filmar, cara. Para. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah, não. Aquilo foi massa, Dodon. Criado. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Não, não vai. Não vai. Eu não me desprezo. Não. Não, não vai. Me engano. Agora quero o meu amor. Agora quero o meu amor. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. O que você sabe no que nené? Cabindo aqui nené, tenho peçozinho, afumaram baseado... Eita, vou ficar na música. Como você é isso? Zunho, peço! A gama saindo do cu é aquela nozeira, e onde vem? Ai, que vencera, só tenho que dar o meu priquito. Eu sei o que é esse doutor, só quero dar o priquito. Não tem jeito não, e ele vinha no frio, ainda obriga a supar. Aquelas bolas cabeludas, cabeluzinha, brigada. Não. Juninho, tu tá não é mais preto, porque é um só. Não dá porquinho, né? Eu quero o Guaraná, mas tem copo não. Ah, tá na boca a bexiga ali. Eu quero também, eu quero um copo. Eu quero, meu caralho de copo. Eu tô me dizendo demais. Agora que tá pitando, hein? Ah! 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 Vai, velho, sai. Não. Vai, velho, sai. Direitinho, rapaz. Vai, velho, sai. Não, eu vou me gasgar. Opa, ali coisas... Mas não pensa em outra coisa, mano. É ruim pra rir. É ruim pra rir. Não fica pensando em outras coisas, não. Olha lá. Olha lá, hein? Ah, bebeu tudinho. Ah, olha, olha. Ah, olha. Ah, co! Ele gozou tudo. Um bocadinho, vai. Caralho! Ah! Viva! E virou! Ah! Ih, olha lá. Meu velho! Ah, eu botei a dentro do nariz! Olha! Vai bater! Bate, sube! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Sube, sube! Olha! É, eu te mudo a posição agora. Vem! Tá espirrando mesmo, hein? Ah, é. Bebe aí. Bebe aí. Ah, ah! Bebe tudo bem. Ah, ah! And this is was where I have fun in my place. I think you got it. Ah, derrota! Eh, eh!